Meu coração paralisou quando você disse que ia embora Mas entendo, é assim o jogo do amor Um dia a gente tá feliz, o outro a gente chora Não vou ficar sofrendo, o mundo gira sem parar Eu sei que você foca, vai ser tarde demais, seu tempo acabou Já teve sua chance, mas você não me deu bola Me enganou